Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir mais um tópico relacionado à farmácia hospitalar. Esse é um tópico que existe em toda a área que você for trabalhar e tem sido cada vez mais exigido, é isso que eu quero dizer, que é trabalho em equipe. O trabalho em equipe é uma exigência, cada vez mais é uma exigência do mundo corporativo, né? E cada vez mais é mais claro, não conseguimos trabalhar sozinhos. E são competências, habilidades, atitudes que cada vez mais são exigidas e buscadas dos profissionais para atuar no mercado de trabalho. Eu não gosto de trabalho em equipe. Olha, é bem complicado isso se você busca uma área de atuação que trabalhe com outras pessoas, porque não tem como, os projetos eles são coletivos, as atividades são coletivas, são desafios, são propostas que são jogadas para a equipe. E mesmo que não for, é uma ação pessoal, é um trabalho que você tem que desenvolver sozinho, ok. Mas você precisa de pessoas ao seu redor que vão te auxiliar nesse trabalho. Primeiro, porque a gente não domina todas as áreas e nunca vai dominar, e não é para dominar. E a gente precisa dos outros colegas com as habilidades, atitudes, conhecimentos, visões de outros profissionais. Então, é uma habilidade, o trabalho em equipe eu chamo de habilidade que nós precisamos para atuar no mercado de trabalho. Bom, dito isso, vamos para o hospital. No hospital, quando a gente não trabalha em equipe, além de o ambiente ficar ruim, além do trabalho não ser, geralmente não ser bem desenvolvido, às vezes levar mais tempo, ele ainda causa rixas, constrangimentos, problemas, relações conturbadas dentro do ambiente, que deixa o ambiente totalmente desfavorável a qualquer trabalho saudável. E, além disso, no hospital, a gente ainda tem uma questão fundamental, que é foco no paciente. Quando eu não tenho um trabalho em equipe bem desenvolvido, com certeza eu tenho prejuízos para o paciente. Seja prejuízo de más escolhas, de tempo de tratamento, enfim, tem vários prejuízos que a gente associa no processo. Em contrapartida, uma equipe que funciona bem, leva a melhor desempenho, melhor farmacoterapia, melhor ambiente de trabalho, diminui o tempo de internação desse paciente, o que é, tem o valor que é incontável, né, que é a saúde, e o contável, que é o custo mesmo de internação. Enfim, é isso que a gente vai discutir um pouquinho no trabalho em equipe. Foco em equipe multiprofissional hospitalar. Quem é essa equipe? O que que acontece? Por que que ela tem que existir? Por que que isso é bom? Vamos lá, vamos discutir. Primeira coisa, gente, é que assim, quando a gente trabalha em equipe, eu quero que vocês entendam que é uma engrenagem. Quando eu faço alguma coisa que não está alinhada ao meu colega, eu desestruturo toda a cadeia do trabalho, né, todas as relações do trabalho, porque depende das pecinhas. Então, eu desempenhar, ou eu não fazer aquilo que foi proposto, eu não cumprir prazo, ou eu não passar a informação correta, não fazer uma boa comunicação, tudo isso implica no processo. Então, olha essa frase aqui, ó. A integração entre os membros da equipe permite a troca de informações relacionadas aos pacientes, melhora o tratamento como um todo e estimula o respeito. Então, quanto mais a gente tem uma equipe multiprofissional integrada, mais a gente se comunica com os outros profissionais e troca as informações. E aí, a gente tem na equipe pessoas de formações diferentes que podem e vão agregar aquela parte que eu não sei, não é a minha habilidade. Por exemplo, eu sou farmacêutica, bioquímica, eu sou da farmácia. Tem o colega da enfermagem, tem o colega da clínica médica, tem o colega das outras especialidades, tem o pessoal da fisioterapia, o pessoal da nutrição, o pessoal da fonoaudiologia. Nós temos várias áreas atuando na mesma ação para o bem do paciente. A mesma ação que eu quero dizer assim, todos trabalhando para o bem do paciente, mas cada um na sua área de atuação. E a gente precisa desses complementos pra que o olhar pro paciente seja como um todo. Isso que é o fundamental. E fora isso, quando eu me entendo bem com o meu colega de trabalho, a gente com certeza melhora o ambiente. Então, melhora o tratamento do paciente como um todo, melhora o ambiente de trabalho e com certeza estimula o respeito aos colegas, né? A minha equipe. Mas, não é bem assim, né? A gente sabe se alguém aí já trabalha em hospitalar, e a gente sabe o tanto de problemas que a gente tem. De relacionamento, de área de atuação e de profissão mesmo. É um negócio assim, maluco, que não faz sentido nenhum. É a enfermagem em discussão com a farmácia. Ou a medicina em discussão com a enfermagem. Puxa vida, gente. Cada um tem uma área de atuação e cada um é necessário dentro do hospital. Que fique isso muito claro. Não há uma profissão dentro do hospital que ela seja principal em relação a outras. Ah, Dani, você quer falar que o hospital vai funcionar sem médico? Ah, tá bom. Funciona sem o enfermeiro? Funciona sem o farmacêutico? Funciona sem a fisioterapia? O fisioterapeuta? Não funciona. Cada um tem a sua etapa. Cada um tem a sua importância no tratamento como um todo. Se tirar o médico, não funciona. Mas se tirar o enfermeiro, não funciona. Se tirar o farmacêutico, não funciona. Eu preciso do médico. O médico precisa de mim. Eu preciso da enfermagem. A enfermagem precisa de mim. E assim, quando cada um se respeitar dentro da equipe e entender que sozinho não vai trabalhar e que sozinho vai acabar piorando a saúde do paciente, a hora que as pessoas entenderem isso, a gente diminui os problemas de gestão de pessoas. E aí, a gente tem uma equipe funcionando realmente com respeito. Então, essa frase é pra gente começar a discussão e no final desse bate-papo, a gente volta na frase pra ver se ficou mais claro. Muito bem. Atualmente, pessoal, nós temos 14 profissões de nível superior que são reconhecidas como área da saúde, tá? Dentro da área da saúde, nós temos 14 profissões de graduação, ok? Sem contar todos os cursos, todas as profissões de nível técnico, tá? Então, dentro da graduação, quem é hoje caracterizado como profissional da área da saúde? Biomédicos, terapeuta ocupacional, serviço social, assistente social, psicólogos, os dentistas, nutricionistas, médicos veterinários, porque eu não tô falando só da saúde humana, a gente tá falando uma saúde como um todo, né? Os médicos, fonodiólogos, fisioterapeutas, farmáceos, farmacêuticos, enfermeiros, educadores físicos e biólogos. Biólogo também, biólogo tem a ver mais com a parte laboratorial aí nesse sentido. E sim, então são essas as 14 profissões de nível superior. Nós temos outras, mas aí entra cursos específicos, gerontologia, tem cursos específicos que são tecnólogos e toda a área técnica que nos dá todo o suporte, né? Que a gente trabalha sempre juntos em equipe. Bom, e assim, se a gente pensar em equipe, pessoal, nós temos diferenças? Muitas. Pensa assim, se a gente tem diferença dentro da família da gente, que foi a mesma criação, mesma criação, como é que você vai falar que pessoas no ambiente de trabalho não vão ser diferentes? Opa, se são, são, tem vidas diferentes, tem criações diferentes, tem históricos de vida diferentes, tem sentimentos diferentes, tem sensações diferentes, tem vivências diferentes. Então, nós temos diferenças? Muitas. Temos semelhanças? Também temos várias. Pode perceber, por mais que você não se dê bem com uma pessoa, e você tem todo o direito. O teu direito, ele termina onde começa o direito do outro. Então, você pode não se dar bem com aquela pessoa, você tem o seu direito disso, você não tem o direito de desrespeitá-la. Então, não quero conviver. Ok, você está no seu direito. Se for no ambiente de trabalho, você terá que se relacionar. Você não é obrigado a ser amigo de ninguém e ter amizade fora do teu ambiente de trabalho, não. Mas dentro do ambiente de trabalho, sim, você tem que se respeitar. Saber se impor, saber tecnicamente o que você está fazendo, daí a sua competência técnica, que vem do seu estudo, dos seus cursos, e de não parar de estudar nunca e jamais. Pra quem quer parar, fica a dica. E, só que você pode conversar. Você fala assim, nossa, pior que tem alguma coisa que eu tenho em comum com aquela pessoa. E, geralmente, quem a gente não gosta é quem a gente se identifica, viu? Ah, desculpa aí. Enfim, temos diferenças? Temos. Temos semelhanças? Várias. E por isso que é riquíssimo trabalhar em equipe. Tem pessoas que nos tornam melhores simplesmente pelo fato de existirem ali naquele ambiente e me tirar da zona de conforto. Porque eu tenho todo dia que treinar como eu vou lidar com aquela pessoa. Tenho o respeito que ela merece e também sabendo me respeitar e me impor. Esse limite é muito sutil. Se você falar pra mim assim, Dani, qual a fórmula? Não sei. A fórmula é tente, insista. Então, o problema de trabalhar em equipe, muitas vezes, é assim. Como que a gente faz a equipe funcionar de forma democrática, agregadora e cooperativa, que as pessoas se ajudem? Também pensando que a gente tem profissões ali, pensando na área da saúde, que as profissões se integram. Por exemplo, tem atividades que eu, farmacêutica, posso fazer. Meu colega médico também pode. Meu colega enfermeiro, enfermeira também pode. Por exemplo, injetáveis. Todos nós temos competência técnica para fazer o injetável. E aí, quem será responsável por isso dentro da equipe? Quem estiver atuando diretamente? Quem tem aquela habilidade específica naquele momento? Injetáveis, no caso, ficaria com os colegas da enfermagem. Tem mais experiência, inclusive, dessa área. A farmácia tem para outras. A medicina tem para outras. O próprio fisioterapeuta tem procedimentos invasivos. Por exemplo, intubação. Quem é responsável por isso dentro de uma equipe? Então, são problemas que a gente precisa levantar para pensar em equipe. E que a gente atue de forma, cada um dentro da sua área de atuação, respeitando a área do colega, fora parte de perfil pessoal. Porque tem pessoas que são mais difíceis de lidar e tem pessoas que são um pouco mais tranquilos de lidar. Mas todos nós temos as nossas loucuras, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Então, é importante a gente saber o seguinte. A equipe multiprofissional tem competências e formações complementares. Porque muitas áreas, elas coincidem entre as profissões, né? O que eu quero dizer assim, de novo, injetável. Tem vários tipos de profissionais que aprendem isso e podem fazer isso no seu dia a dia. Porém, as equipes, apesar de ter competências e formações complementares, elas têm objetivos comuns. Que é a melhora do paciente. Resumindo, né? Temos que ter a mente aberta. E uma coisa que ultimamente é um dos grandes problemas, que é a intolerância em não saber ouvir. Mente aberta para ouvir o colega. As pessoas não têm. A gente tem perdido muito isso. Isso é muito triste. Porque não funciona. A engrenagem encrenca, né? O respeito acima de tudo. O trabalho em equipe. A empatia. E se colocar no lugar do outro naquele momento. E também, gente, a gente... É uma questão de ser humano. Não ser humano. Ser humano. Que é... Bom, se hoje eu não tô bem, tem dias que ele também não tá bem. Não é uma verdade? Tem tanta coisa acontecendo na nossa vida que não é só o ambiente de trabalho. Tem a nossa casa. Tem várias outras questões envolvidas que podem fazer com que a gente não esteja bem naquele dia. Que de repente dê uma resposta mal dada. Mas que faça essa reflexão. Autoconhecimento. Nossa, hoje eu não estou bem. Hoje eu respondi mal pra um colega. Peça desculpa pro colega. E esse colega ter a empatia de entender que amanhã pode ser ele. Resiliência. Que é mais resiliência do que o momento que a gente tá passando. Resiliência. É estar aberto às mudanças. Entender que tudo muda. A gente, de certo, só a mudança. E estar aberto às mudanças. Não se apegar com firmeza naquilo que tá acontecendo. Porque sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Não. Resiliência. E principalmente, né? Sempre o foco no paciente. Bom. E aí, Dani? Então, o que você quer dizer? Qual é a importância, né? De montar, de ter uma equipe multidisciplinar na área da saúde. Aqui eu trouxe o dado de um estudo pra vocês. Antes, esse método era muito unidirecional. Geralmente, era um médico que escolhia todos e decidia toda a direção, né? Era o mais utilizado. Só que, assim, as novas situações, os novos estudos, eles mostram claramente que uma abordagem multidisciplinar apresenta muito mais avanço do que quando é unidirecional. Eu, dito as regras, só eu oriento. Do que quando a gente tem um grupo de profissionais diferentes que estão trabalhando pro mesmo rumo, né? Que é o foco do paciente. Significa unir profissionais diferentes vertentes para trabalhar em conjunto a cada um na sua função, mas trabalhando com o mesmo foco. É um foco na meta, né? Que é a meta, o paciente. No entanto, para que tudo isso funcione de forma correta, eficiente, é necessário estabelecer alguns objetivos, né? Mas, principalmente, atuar em gestão de pessoas. Fazer treinamento de gestão de pessoas. Nós temos cursos específicos. Eu mesmo acabo de terminar a pós-graduação em gestão de pessoas. Porque eu sei que na faculdade mesmo, isso não é muito trabalhado. E aí, onde que a gente vai ser exigido? Mercado de trabalho. Aí, você não sabe trabalhar em equipe, gente? O supervisor tá vendo. Aí, você vai ver o supervisor também não sabe trabalhar em equipe. Como é que a gente quer melhorar o sistema se a gente não melhora? Pra apontar o erro, olhe pra si. Autoconhecimento. Aí, o que que tá faltando aqui pra eu conseguir me desenvolver melhor? Busque isso. Então, assim. A equipe multiprofissional no hospital, existe uma equipe multi, formado por alguns profissionais. Então, um grupo de profissionais que se reúne e trabalham, se reúne mesmo. Tem horários reservados para reunião de equipe multi, pra discutir casos dos pacientes. E aí, vai, participa da reunião. A medicina, né? O médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o fonoaudiólogo, psicólogo, o assistente social. É envolvido quem for necessário ali pra aquela nutricionista, que for necessário pra olhar os múltiplos olhares que o paciente precisa, né? Então, várias outras formações dentro das áreas da saúde podem participar da equipe multiprofissional. E aí, essa equipe se reúne, se reúne mesmo. É uma reunião, geralmente, é uma reunião semanal, que a gente separa os casos. Então, como é que a gente trabalhava lá? A gente, no hospital. A gente tinha a nossa rotina, a gente observava os pacientes, via quem que tinha internado, né? E quem tinha acabado de internar, quem tava em sequência de internação, quem teve alta também, pra gente saber que não tava mais em acompanhamento. Isso tudo é muito aliado, na área da farmácia, a uma área que o farmacêutico atua, o técnico indiretamente atua, mas quem realiza o processo é o farmacêutico, que é a farmácia clínica. Que é quando o farmacêutico, ele sobe pra enfermaria, ele conversa com o paciente, ele faz a anamnese farmacêutica, ele acompanha a prescrição, faz análise de prescrição e participa das reuniões clínicas. É a parte clínica, não a parte administrativa de pegar a prescrição, separar a medicação, dispensar. Isso é administrativo, né? O farmacêutico clínico, ele se integra muito mais à equipe multiprofissional do que o farmacêutico administrativo em si. Ambos são farmacêuticos, mas tem caminhos diferentes dentro do hospital, né? E aí essa equipe se reúne pra discutir, então cada área leva o caso de alguns pacientes que acha que deve ser discutido, o médico traz os que ele acha que precisa de um acompanhamento. E em equipe a gente discute o melhor caminho para aquele paciente. E a gente conta também, né? Conta, olha, conversei com fulano, conversei com ciclano, conversei com a família. E aí a gente às vezes traz uma riqueza de informações muito maior, porque um profissional só não consegue falar com muita gente e pegar tantas informações. Quando todos os profissionais estão fazendo isso ao mesmo tempo, a gente reúne muito mais informações. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo. Eu acompanhava um senhor, ele internou, eu acompanhei ele desde o primeiro dia de internação, quando eu fazia farmácia clínica. E aí, eu acompanhando ele, ele falou assim pra mim, eu tô tendo muita dor de estômago aqui. Aí eu falei assim, ah, o senhor já toma, né? O senhor já faz uso de medicamento pro estômago? Ele falou assim, eu tomo o beprazol em casa. Aí, ah, mas aqui não estão me dando. Tá bom. Conversei, fui numa conversa. Fui, peguei a prescrição dele e tinha lá o beprazol. Aí eu fui, conversei com ele, chequei com a enfermagem, se a medicação tá sendo, não foi cancelada? Não, conversei com a equipe médica. E ó, ó o multiprofissional, né? Aí, conversei com ele no outro dia, ele falou assim, ah, não, eu errei, então me dando sim. Mas eu continuo com dor de estômago. O que tá acontecendo? Chequei o horário. Outro dia, eu conversando com ele assim, olha, eu não aguento mais de dor de estômago, não melhora a minha dor de estômago. Só que aqui, em casa, o paciente que me contou. Eu olhei, ele estava com prescrição de omeprazol, proteção do estômago. Por que que tá tendo tanta dor de estômago? Conversei com o médico sobre a dor de estômago. Ah, lembrei. Eles aumentaram a dose do omeprazol. Ele tomava um de 20mg, ele começou a tomar dois de 20mg. E dor de estômago não passava. Aí ele me falou assim, numa outra conversa com o paciente. Ele me falou assim, é só que em casa eu tomo em jejum. Eu falei, não, tá certo, o omeprazol é em jejum. Pô, então, mas aqui eu não tô tomando em jejum, ele vem depois do café. Epa! Olhei na prescrição, tá lá, em jejum. Acho que tá 8 horas da manhã em jejum. Falei, não, o que que tá errado? Só que assim, isso já tinha passado uns 3, 4 dias que eu fazia atendimento, conversava com a equipe. Eu não tava entendendo da onde que tava, peguei exame. Não conseguia entender da onde que tava vindo. Aí me deu um estalo e na prescrição estava em jejum 8 horas da manhã. Mas falei, puxa vida, 8 horas da manhã, enfermagem, que hora que tá vindo o café? 7 e meia. Entenderam? A prescrição estava em jejum 8 horas da manhã, então estavam seguindo as 8 horas da manhã. Porém, o café era 7 e meia. Ou seja, não adianta eu colocar em jejum, mas marcar a hora das 8 da manhã, que ele ia continuar tomando depois o café. Conversei com a enfermagem. Nossa, a gente não viu. Conversei com os médicos. Nossa, aqui vem 7 e meia o café. Era uma conversa. Nós ajustamos o horário. Nós passamos pra 7 horas da manhã. A medicação. A gente não ia mudar o horário do café, obviamente, né? Isso é da instituição. Mudamos pra 7 da manhã. Mudamos pra 7 da manhã. Falei, vou dar 2 dias. 2 dias depois. E aí? Nossa, hoje eu passei bem melhor. Não tô com dor de estômago. Porque nós acertamos o horário da medicação. Isso foi um bate-papo com o paciente. Isso é a ação de equipe multi. É um engrenado com o outro. Uma informação que, por acaso, foi a farmácia, porque eu tô contando uma história que aconteceu comigo. Mas a enfermagem vai ter várias histórias. A fisioterapia. Cada um vai ter uma história aí de sucesso com a ação de equipe multiprofissional. Ok? Então, assim, pra resumir o processo. Como é que é o processo? Paciente é internado. Começa daí. Então, o paciente foi internado, tá lá. Deu a entrada no sistema. Então, a partir de agora, o nome do paciente vai fazer parte do cadastro dentro daquele hospital. Seja hospital do Sul, seja hospital particular, seja de... Seja... Vai entrar. Então, tá lá o nome do paciente. CPF, RG, onde que ele mora. Quem fez internação. Tudo ali. Se é criança, idade. Gerei o dado no sistema. Agora, o paciente faz parte do sistema. E aí, gente, não tem como um hospital funcionar sem um sistema de informação. Por isso que, assim, colegas de braço dado mesmo é o pessoal da informática. TI. Tecnologia da Informação. Nós temos até um profissional que é bem interessante na hora de olhar para o sistema dentro da área da saúde. Que são... Ai, gente, qual que é o nome daquela profissão? Não é um biomédico. É... Ai, meu Deus, esqueci. Informática biomédica. Informática biomédica é uma... Um profissional que tem alguns anos aí, que já tem graduação na área. E que é muito legal, porque ele consegue olhar sistema. Ele tem a informação do sistema, mas com o olhar da saúde. Interessante. Bom, é... E... Deu a entrada no sistema, agora a gente tem o cadastro. E aí, o que a gente faz? A partir de agora, os profissionais vão fazer os atendimentos, né? Médicos, farmacêuticos, enfermeiros. A partir daí, esse paciente vai ser acompanhado para ser tratado no hospital. Então, tem atendimentos de todas as áreas. Todas as áreas vão fazer atendimento para o paciente internado. Seja o médico, né? Fazendo as visitas, fazendo a farmacoterapia. Junto com o farmacêutico. Junto com a enfermagem, que vai fazer o cuidado direto. Nós temos a fisioterapia. A fonodiologia. Assistente social. Psicoterapia. Então, nós temos todos os profissionais aí atuando. Muito bem. Fiz anamnese, eu sento no computador. De novo, olha o sistema de informação, né? Tem um sistema de computador muito bom para a gente fazer registro. Fiz anamnese, eu não vou sair contando de boca em boca o que eu atendi o paciente. Até porque isso é sigiloso. Tem que ficar no prontuário médico do paciente. Aí eu sento no computador, fiz a minha visita, né? No leito. Sendo no computador, qualquer profissional. Qualquer profissional. Equipe multi. Faz, entra lá com a tua senha. Cadastro. E faz a descrição do seu atendimento. Isso é ótimo, gente. Porque aí, eu sou farmacêutica. Ah, eu fiz uma visita hoje, paciente. Hoje, fiz uma visita com um paciente, fulano de tal, que me contou isso, que percebi isso, analisei isso, conversei com tal pessoa. A gente descreve o caso. É um prontuário eletrônico. E aí, o médico fez a visita. Aí, ele descreve. Aí, a enfermeagem fez o atendimento. Todo mundo que faz o atendimento, descreve no sistema digital. Descreve no sistema de computador. E quando a gente registra isso, fica no prontuário daquele atendimento do paciente. Então, qualquer profissional, ó. Amanhã eu vou atender o senhor tal, tal, tal. Eu entro lá, entro no cadastro dele e eu consigo ver todos os atendimentos que foram feitos. Então, eu consigo até otimizar o processo. Puxa, eu já tenho essa informação aqui. Pra que eu vou perguntar de novo? A não ser que eu queira checar, né? Mas a gente tem dados, conversas, informações, comunicação. Isso é fantástico. E aí, a gente faz esse trabalho em conjunto mesmo. Digitei tudo no sistema. Os demais profissionais vão ter acesso a esse registro. A gente pode ler também o que os outros profissionais escreveram. E mesmo que não tiver essa questão do... Ah, eu trabalho no hospital que não tem um sistema que todo mundo escreve. Ok. Mas, de qualquer forma, o trabalho em equipe tá sendo realizado. O que eu falo é que o sistema de computador, você registrar, fazer o cadastro, registrar no prontuário eletrônico, isso é um auxílio e um... É uma segurança para o paciente. E isso, assim, é uma coisa que não tem como voltar pra trás. É daqui pra frente mesmo. E aí, depois, né? Tem esse processo que é eletrônico. E aí, geralmente, uma vez por semana, as equipes se reúnem pra discutir alguns casos clínicos. Olha, eu acho que a gente precisa discutir esse paciente. Ele tá tendo queda de potássio. Ele tá acontecendo isso. Aí, descreve o caso. Cada um dá uma opinião. Entende um pouco do caso. De repente, traz uma informação nova. Ok? E, é claro, né? Que a clínica médica, né? Que é a chefia dessa... É o médico que é chefe da clínica médica. Então, geralmente, ele que organiza, assim, né? As reuniões. Mas todos têm o seu papel fundamental no processo. E tudo isso para o foco da melhora do paciente. A melhora do paciente, pra gente, é a alta mais rápida. A alta mais rápida, com qualidade, né? Que a gente possa liberar esse paciente. Que a gente tire ele da crise. E consiga fazer, de repente, terminar o tratamento ambulatorial. Tratar em casa, enfim. Mas que ele tenha alta, ou seja, que ele tenha a melhora que a gente espera. Então, quanto melhor a equipe funciona, mais é o foco no paciente. Então, uma equipe bem engrenada diminui o número de óbitos. Diminui o número de medicamentos desnecessários. Porque, com a ajuda do farmacêutico, a farmacoterapia é melhor assistida. Aumenta a efetividade no tratamento. Um tratamento mais rápido, mais eficaz. Melhora a comunicação entre a equipe e entre paciente. Equipe paciente e equipe família também. Porque, muitas vezes, o paciente que tá lá com a gente, ele tá acamado. Às vezes, ele tá inconsciente. Mas a família tá ali. A gente tem que assistir a família. A enfermagem, ela trabalha com esse potencial aí o tempo inteiro. Muito mais que nós, né? Nesse atendimento à família. Que é um tempo absurdo e um desgaste também, né? Nesse atendimento. Diminui o tempo de internação. Melhora a visão do hospital perante a sociedade. E, lógico, gente. Né? Pra quem já lembra aí da garantia da qualidade. Nós temos selos de certificação. Selos de qualidade hospitalar. Que nem a gente tem as ISOs, né? E ISO vale pra qualquer indústria. Nós temos selos de qualidade. Que o hospital, ele busca esse selo. Porque esse selo dá mais visibilidade. Às vezes, traz mais verba. Ele quer um selo de qualidade. Por exemplo, o selo ONA, o Joint. Tem vários selos aí. ONA é o brasileiro. É o que os hospitais mais buscam aí. Né? Temos os selos internacionais. E quanto melhor a equipe multiprofissional. Mais fácil o selo de qualidade. Ok? Conseguir esse selo atestando que aquele hospital tem qualidade. É um dos itens que se observa. Diminui os custos. Os custos mensuráveis e os não mensuráveis. Não mensuráveis são os custos aí, pensando em óbitos dos pacientes. Não tem como mensurar isso. Mas os custos mesmo. Diminui o tempo de internação. Diminui o uso de medicação. Efetivo o trabalho. Isso tudo é custo, né? Melhora o ambiente de trabalho. Inclusive custo de afastamento. Quanto melhor o ambiente de trabalho. Inclusive o afastamento por doenças mentais mesmo. Né? A gente sabe que a área hospitalar é uma área carregada energeticamente. É difícil trabalhar ali. Não. Já é difícil pela carga emocional que aquele ambiente te traz. Ainda você tá num ambiente que não é bom pra você trabalhar. Que você tem rixa com o colega. Puxa vida, né? Saúde mental. Bom, enfim. Em muitos outros benefícios de ter uma equipe multiprofissional. Várias ações. Vários profissionais trabalhando dentro da mesma equipe para o foco no paciente. Então, atualmente, uma equipe profissional engrenada é fundamental para a melhoria dos pacientes. E é o que os hospitais buscam cada vez mais. Mas, quando eu falo em equipe multiprofissional, já pensem. Ah, é um profissional ou alguns profissionais representantes de cada área para atuar no benefício do paciente. Eles se reúnem semanalmente, discutem casos, ok. Mas, a gente não tem só essas equipes. Nós temos várias outras equipes. Algumas a gente chama de comissões hospitalares. Comissões hospitalares são grupos de pessoas dentro do hospital, também com formações diferentes, mas que atuam também com foco no paciente, mas em algumas áreas específicas. Então, eu tenho comissão específica para terapia, para terapêutica, farmácia terapêutica. Eu tenho comissões, grupo de pessoas específicas discutindo infecção hospitalar, discutindo protocolos. Isso também é trabalho em equipe. Mas, aí, é um tópico que a gente ainda vai discutir. Então, nós vamos ter outra aula para olhar para quem são as comissões hospitalares e por que elas existem. Beleza? Vamos voltar para a nossa frase. Vamos ver se agora faz mais sentido. A integração entre os membros da equipe permite a troca de informações. Lembra do que a gente discutiu? Troca de informações, registro no sistema, conversa com os colegas, troca de informações sobre os pacientes, melhora o tratamento como um todo e, com certeza, estimula o respeito. É isso, gente. Num passo, num papo, assim, bem de bate-papo mesmo sobre equipes. Agora, uma equipe para ela funcionar bem, bora para a prática. E trabalhar e exercer muito o respeito entre os profissionais. É isso, gente. Obrigada e até o próximo. Obrigada. 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 Obrigada.